O Papa Francisco nomeou na manhã de hoje Dom João Inácio Milha como novo arcebispo metropolitano de Campinas. A posse do novo arcebispo está marcada para o dia 14 de julho, data do aniversário de Campinas, às 15 horas. A cerimônia vai ser em frente à Catedral Metropolitana da cidade. Dom João tem 58 anos e é natural de Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul. Em fevereiro, ele foi designado pelo Vaticano para investigar casos de abuso sexual na igreja, nas regiões de Campinas, Piracicaba e São Carlos. Após o anúncio, o novo arcebispo deixou uma mensagem para a diocese de Campinas. Eu buscarei na minha vida de arcebispo com vocês, colocar em prática, do melhor modo que eu puder, o meu lema episcopal, o amor é a glória de Deus.